Está chegando o Natal. Um tempo de alegria, um tempo de amor. Não pra mim, porque eu tenho traumas com o Natal. Nós éramos uma família muito pobre. Muitas pessoas podem olhar pra mim e pensar Dilma, você já nasceu presidenta, poderosa, gostosa, com um mundurinho e um grelho de fazer inveja aos mais dotados do mercado pornográfico. Mas não. Nascemos muito pobres. Éramos eu, minha irmã mais velha e meu irmão mais novo. E eu me lembro de papai juntar a gente e falar assim Nossa, vocês sabiam que papai noel vai em todas as casas do mundo entregar presentes, menos aqui? Que filho da puta! Mas escreva uma cartinha pra ele. Vai que! E a gente escrevia uma cartinha pro papai noel. Minha mãe era viciada no Natal. Ela começava a arrumar a casa no dia 2 de novembro e tirava no dia 6 de janeiro. Botava no Repete um disco da Simone. Então é Natal. O que? Vai toma no c... 25 canções. 25 versões de Então é Natal. Tinha Então é Natal com Catinguelê. E Natal, e Natal, e Natal, Natal aí, Natal. Então é Natal com Carrapicho. Bate forte o Natal. O que eu quero é Dicô 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 Bel. E nessa dança que o noel balança aí... E foi chegando o dia do Natal, o meu pai juntou a gente e disse assim Olha, Dilma, falou pro meu irmão, falou pra minha irmã, parece que esse ano papai noel vem. Só que vocês sabem que papai noel só anda de fusca. E pra ele não errar a casa, todas as vezes que vocês ouvirem um barulho de um fusca, vocês param o que estiverem fazendo, vão os três pra janela e juntos vocês gritam Papai noel, papai noel, aqui que moram os retardados. Porém, na cidade onde a gente morava, só tinha fusca. Então de três em três minutos, era a gente gritando papai noel, papai noel, aqui que moram os retardados. Quando foi dando meia-noite, nada do papai noel vim, mamãe serviu a ceia, miojo sabor peru e a gente, criança, a gente dormiu. Mas quando a gente acordou no outro dia, tava tudo lá. O meu pai, com toda a pobreza, com toda a dificuldade, foi até as lojas americanas, pegou o catálogo de brinquedos, recortou, colou num papelão e falou que o nosso presente era em 2D. Ele deu um azulejo em branco pro meu irmão, falou que era um tablet, ele que não sabia usar. A minha irmã queria uma boneca que chamava Moleca, que era uma boneca que se apertava a barriga dela, ela falava, quero brincar com você. Meu pai obrigou minha irmã a fazer curso de vendrílo, pra ela apertar o papelão e falar sem mexer a boca, quero brincar com você. Isso gerou uma revolta tão grande na vida da minha irmã, que ela saiu cedo de casa. Hoje, graças a Deus, é a que mais ganha dinheiro da família. Ela é puta aqui em São Paulo. E ganha muito dinheiro graças a essa técnica de vendrílo. Enquanto ela chupa uma rola, ela consegue atender o telefone e marcar o próximo cliente. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!